Em meio à epidemia de dengue, a arte ensina pequenos agentes no combate ao mosquito. Ele gosta de ficar em água parada e tem que virar os copos que tem na água, as vasilhas, não pode deixar nada fora, sem tanto. É um problema de saúde pública, nós já sabemos, né? Agora, como minimizar isso no futuro? Evitar novas epidemias? Trabalhar a responsabilidade de combater o mosquito com as crianças tem sido uma saída para que, daqui a alguns anos, a população não sofra novamente. Além das orientações em casa, a criançada está aproveitando as férias para saber mais sobre como acabar com esse mosquitinho. Conversa de gente grande para a criança entender. Se esse carrinho estiver lá no quintal de casa, brincou, brincou lá no lado da piscina, choveu, tem problema? Tem! Por que tem problema? Porque a gente vai acumular água. Brincadeira de criança para falar de coisa séria, a dengue. Nessa oficina de desenho e pintura, as crianças aprendem muito sobre os insetos. Principalmente sobre o mais temido das últimas semanas, o mosquito Aedes aegypti. Lições importantes. Pedro aprendeu o que fazer para evitar essas larvinhas em casa. Ele gosta de ficar em água parada e tem que virar os copos que tem água, as vasilhas, não pode deixar nada fora, sem tampa. Aí tem que tampar e colocar no lixo. Mas quando ele aparece, Martina sabe que a situação não fica legal. Aí a gente fica doente. Tem que fazer o que para melhorar? Tomar um remédio. Na ponta do pincel, o mosquitinho da dengue fica até bonito. Feio mesmo é o que ele causa nas pessoas. Fazer o desenho ajuda a identificar o inimigo. Mas o mais importante é evitar os focos. Bianca dá uma lição até para muitos adultos. É só não deixar garrafa no chão, brinquedo quando vai chover. Senão o mosquito da dengue, ele vai lá e brota uns filhotinhos. E daí pode fazer uma pessoa quase morrer. Para a artista plástica que promoveu a oficina, o objetivo é ensinar os adultos do futuro a não repetir os erros de hoje. Ontem mesmo, passando pela rua, aqui próximo, eu parei o carro, retirei uma lata que estava atrás de um poste, uma lata vazia. Quer dizer, não é uma criança que vai lá e coloca, não é? E ela está escutando isso na escola, ela escuta dos adultos o cuidado que se tem que ter, né? Então eu acredito que são os futuros adultos que com certeza vão ter mais cuidado do que essa geração que está aqui. O que nós vimos na oficina, essa família de Campo Grande faz questão de colocar em prática. Aqui também, os cuidados para evitar a água parada já começam durante as brincadeiras. A Patrícia é a mãe da criançada e fica sempre de olho no mosquito da dengue. Patrícia, os principais cuidados por aqui. Hoje em dia, como a situação está bem alarmante, eu deixo eles muito à vontade no decorrer do dia inteirinho. A brincadeira espalhada por toda a casa, sem problema algum. Mas sem a hora de recolher, guardar tudo em lugar seguro. Porque qualquer brinquedo que aparentemente seja inocente pode acumular água e aí pode virar um foco para os mosquitos. A piscina é outra preocupação na casa. Quando a gente não utiliza por um motivo qualquer, ela é sempre coberta, mas está sempre tratada. As crianças ajudam a gente a colocar lona, vira até uma brincadeira. E a família inteira adotou a ideia. Até porque a dengue já passou por aqui. Como meus pais já tiveram dengue, então eu já percebi que é muito ruim. Por causa de um mosquitinho, causa todo esse problema. Música Obrigado.